O projeto Cultura e Cidadania faz a arte circular por toda a região do Campo das Vertentes e São João Del Rey não ficou de fora do roteiro. Durante a semana, a cidade recebeu um cinema itinerante no bairro Matosinhos. É um prazer estar realizando mais uma sessão de cinema em São João Del Rey. Mês passado nós exibimos esse filme, também O Menino no Espelho, no Cine Glória e agora estamos trazendo aqui para a quadra da paróquia de Matosinhos para contemplar a população do bairro. Então, apesar desse tempo nosso chuvoso, mas o público está chegando e vamos exibir o filme hoje. O filme exibido, O Menino no Espelho, foi produzido em Minas Gerais e além de valorizar a cultura do Estado, conta com cenários típicos da região. É um filme bem interessante, é um filme para a família toda. Ele se passa na década de 30 e é um filme feito por um diretor mineiro e que concorreu já a alguns prêmios e nós estamos então com essa circulação desse filme através do Cine Sesc, que é uma parceria que o projeto firmou com o Sesc em Minas. Então, nós estamos circulando com algum acervo deles de filmes. O público aprovou a iniciativa e se divertiu. A minha menina está doida para vir, aí eu gosto muito de cinema, essas coisas, e aproveitar a oportunidade para elas conhecerem também, para participar. E hoje em dia você tem que trazer os jovens de hoje para participar dessas culturas que a gente está tendo, privilegiando nessa sociedade. Então, é bom. Ah, eu acho bacana, né? De vez em quando as pessoas têm que fazer isso. Eu acho bacana, legal. Eu acho bacana, legal.